Este é mais um vídeo de segurança. Meu nome é Romero Paulo, sou engenheiro de segurança da Musashi do Brasil. Com o avanço da Covid-19, criamos um comitê multidisciplinar no intuito de gerar ações em combate à pandemia. Neste vídeo, veremos algumas dessas ações. Ao sair de casa, todos os colaboradores foram instruídos a utilizarem máscara e ao entrar no ônibus, higienizarem suas mãos com álcool 70%. Ao chegar na fábrica, os nossos colaboradores são recebidos pela equipe do SESMIT, no qual é feita a higienização das mãos com álcool 70%. É também feita a ferição da temperatura, são passadas informações com relação à segurança dentro da fábrica e é também preenchido um questionário, no qual faz avaliação da saúde física e mental. Caso um desses parâmetros tenha sido dado como reprovado, o nosso funcionário será encaminhado diretamente para a medicina do trabalho. Após a verificação do SESMIT, os funcionários passarão pela cabine de desinfecção, onde será feita a cepícia das roupas e seus acessórios e, em seguida, eles partem para a lavagem das mãos. Foi definido pelo nosso comitê que todos os veículos que entrarem dentro da fábrica seriam pulverizados com uma substância chamada quaternário de amônia. Essa substância é bactericida e mata qualquer tipo de micro-organismo vivo. Também será pulverizado a mesma substância nas áreas externas da fábrica, banheiros e vestiário. Além das outras medidas, definimos também o sentido de fluxo, para evitar o cruzamento de pessoas no mesmo local. Com a marcação de ponto, decidimos que todos os funcionários não utilizarão a biometria. Desta forma, eles não terão mais contato com a mesma superfície. Todos os funcionários foram instruídos e receberam o kit contendo luvas e máscaras, além de receberem também água sanitária para a higienização dos mesmos. Distribuíram para todos os funcionários 250 ml de álcool em gel. Além disso, instalamos dispensas em vários pontos da fábrica e também secadores de mão com lâmpadas UV genicida. Como medida de nossos esforços, fizemos isolamento do salão de jogos, biblioteca, área de descanso e demais áreas de convivência externa da fábrica. Também restringimos para que somente um único funcionário se sente em cada banco. A equipe da Medicina do Trabalho está qualificada e treinada para recepcionar e instruir todos os nossos funcionários. Como mais uma medida de contenção, desenvolvemos caixas ultravioletas, que são capazes de desinfectar qualquer tipo de documento que entre na fábrica. Intensificamos o processo de limpeza de todas as superfícies na empresa. Piso, mesa, parede, maçanetas e todos os outros lugares onde é possível ter contato em comum. Para ajudar todos os nossos funcionários no processo de troca de máscaras e luvas e lavagem das mãos, a equipe desenvolveu um alerta sonoro que toca a cada duas horas, facilitando assim a troca. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Por isso, instalamos vários diluidores de nossos produtos químicos na fábrica, no intuito de facilitar a nossa limpeza com mais eficiência. Um dos maiores pontos de aglomeração de nossa fábrica é o restaurante, no qual a equipe que trabalha no combate ao Covid-19 teve várias ideias para melhorar a questão do distanciamento social entre os nossos funcionários, de modo a fornecer a melhor proteção dos mesmos na hora de sua refeição. Como disse uma vez, um de nossos fundadores, o Sr. Kimitoshi Atsuka, valorizar pessoas é o princípio central de nossa companhia. A partir disso, estendemos nossas ações para fora dos portões da nossa empresa, no intuito de ajudar a nossa comunidade nesse momento tão difícil. Em parceria com a empresa Sapore, fizemos a doação de várias refeições das comunidades carentes. Além disso, fizemos a doação de materiais de limpeza e álcool em gel para a Secretaria de Saúde de Igarassu e também para o Hospital HMN Magalhães, em Recife. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores da Musashi do Brasil pelo empenho e dedicação. Mais uma vez, eu cito o Sr. Kimitoshi Atsuka. A união é a chave para a sobrevivência. Então, vamos juntos fazer a diferença! A união é a chave para a Secretaria de Saúde de Igarassu A união é a chave para a Secretaria de Saúde de Igarassu A união é a chave para a Secretaria de Saúde de Igarassu